Oi, oi, gente. Boa noite. Sejam todos bem-vindes, bem-vindos, bem-vindas. Eu e a Lu vamos falar sobre sentimento, sobre o que a gente faz com isso que a gente sente, sobre a importância do sentimento e, principalmente, sobre como que a gente pode ter essa escuta afetiva conosco. Como que a gente pode estar próximo? Ah, não acredito que tá de batom. Ai, a gente nem combinou, meu Deus. Não creio. Ah, dá um up, não dá um batom. Acho que dá um... Precisava de dar um negócio nesse outono, nessa manhona. A gente procura aquele equilíbrio, né, mano? Outono por dentro, verão por fora. Tô transitando, dá licença. Boa noite, gente, pra quem entrou. Sejam bem-vindas, bem-vindes. Tava te contando, né? Deixa eu ver, Gabriela, Maíra. Tava aí falando já, mana? Tava, tava falando, né, que hoje a gente vai falar um pouco, né? O que a gente faz com essas coisas que a gente sente, como que é ter essa escuta afetiva, né, por si mesmo, né? Qual que é a importância, né, dessa coisa das emoções, né? Que, no fundo, eu acho que a gente tem um mundo emocional muito intenso, né? Isso que a gente vive o tempo todo. Ainda estamos fazendo as lives, a gente vai pra semana que vem com as lives, que vai ser a última, e a gente vai contar um pouquinho hoje, né, desse nosso fechamento temporário, né, pra lutar o baby, e pra gente depois, talvez, voltar aí numa próxima estação. Isso. E o que que a gente faz, né, com esse monte de coisa que a gente sente, né? Porque a gente sente o tempo todo, mas a gente vive num mundo hiper-racional, né, hiper-lógico, né, umas coisas que você fica até, tipo, tá, né, parece que é esquisito até sentir, né? Parece que tá errado, né, isso não cabe, isso não é... isso não tem lugar, né? O quanto as emoções parecem que elas não têm lugar, né, pra serem expressadas, pra serem sentidas, né, e a gente fica meio sem... é... o que que a gente faz com tudo aqui, né? Por isso que a gente sente perdido, né? Por isso que parece que falar o óbvio, né, sobre as emoções sempre é importante, porque nada óbvio. A gente tem uma educação emocional muito frágil, né, desde sempre, assim, né? Vem até o questionamento, né, eu posso, é permitido expressar, né, além do que que eu faço com essas emoções, o que que eu faço com isso, com essa sensação, com esses sentimentos, que a gente vai falar um pouquinho sobre esses três, o que que eu faço com isso tudo que tá me atravessando? Além desse questionamento, eu ainda tenho... é permitido? Eu posso? Ah, mas ninguém faz, se ninguém faz é porque eu posso? Eu vou me achar estranha, eu vou me achar de outro mundo, né, não sou daqui, tá querendo se achar. Me achar emocionadinha de minha... não, emocionadinha demais também, né, uma expressão do funk, né, você tá muito emocionada, né, e qual que é o problema, né, a gente tá emocionada demais. Olha como é repreendido, né? Sim, exatamente. E a gente traz também, né, essa série aqui, né, vem... não, aliás, essa live, né, vem de uma série, que é a série sobre o autoconhecimento na real, oficial, ou seja, né, pra além da gente ficar aqui, né, só trazendo informação, só trazendo coisa, a gente também quer falar muito sobre como que a gente aplica isso tudo, né, porque senão é isso, né, fica aquela obesidade mental, né, aquele monte de informação, você fala, nossa, eu faço isso, tudo isso faz sentido, mas na hora de aplicar na própria vida, você ficar meio tipo, não sei, sei não. Nem pronto como é. Não sei nem qual que é esse mapeamento, né, que eu faço comigo mesma. Então esse também é um processo que a gente vem avocando, né, que a gente vem trazendo, né, como uma possibilidade também, como é que a gente aplica isso na real. Isso, isso. E a gente sempre traz aqui uma fala de que não tem, não existe um determinismo, não existe uma verdade que seja concreta, até mesmo da gente, o que a gente achar que seja verdadeiro, talvez numa próxima live a gente vai ter mudado, né, porque somos seres mutantes. Somos feitos de hábitos e estamos mudando o tempo inteiro. Então a gente sempre traz aqui um lugar muito genuíno, uma verdade muito genuína, tanto minha quanto da Moira, porque a gente experienciou, a gente colocou o corpo à prova, né, a gente viveu isso, além dos estudos, né, que a gente faz. Eu mexo mais com a parte do corpo, a Moira traz essa coisa mais no mental, né, com a psicologia, mas a gente sempre trabalhando esses dois como um só, porque são, né, são um só. A gente tem essa mania de separar. E o corpo e a psiquia, né, funcionando nesse conjunto, né, funcionando como uma gangorra, né, como um trabalho entre ambos, né, como uma compensação entre ambos, né, como um complemento entre ambos também, porque senão as coisas ficam capendas, né, apesar, né, de todo esse trabalho, né, da gente estar sempre exaltando, né, o corpo porque a gente sabe que o mental tá muito em detrimento, né, tá muito mais valorizado do que o corpo, por isso que a gente fala tanto do corpo, mas a gente não descarta, né, os processos mentais, os processos de ser uma pessoa racional, enfim, né, tudo isso, porque a gente sabe que isso faz parte, né, desse processo. A gente conseguir se entender, né, se autodescobrir, se conhecer, né, o quanto esses dois processos, um anula o outro, né, apesar deles estarem sendo postos como um anular o outro, né, como o corpo, né, ser uma coisa, né, pra lá, né, a gente só cuida quando tá dando BO, né, quando tá sintomático, quando tá dando problema. As emoções também, né, deixar pra lá, porque o negócio é a gente tentar ser o mais racional possível, né. Porque é o que não é, muitas vezes, é o que não é, o que nos é cabível, né, o que nos é aceitável, tá, você é racional, porque eu fui ensinada assim, eu vejo as pessoas fazendo isso, né, e como que é desafiador a gente sair desse moinho, né, a gente sair desse looping, né, todo mundo tá indo, ah, meu, mas eu vou virar aqui, porque aqui faz mais sentido pra mim. A gente prefere ir ali, ó. Pra pertencer, né, pra não ficar esquisita, né, pra não ser apontada como emocionadinha demais, como uma maluca, né, também pessoas que são muito emocionais, né, são sempre tidas como, né, mulheres ainda, né, ah, mas é muito histérica, ah, mas é muito isso, mas é muito aquilo, né, é sempre uma coisa meio desvalorizada, assim, né, você falar que você tá, que você sentiu alguma coisa, que você tá com alguma emoção, até você, às vezes, manifestar alguma emoção, né, e isso é tido como uma pessoa irracional, uma pessoa a ser desprezada, né, uma pessoa que não pode, né, isso não pode, né, tipo assim, segura aí, sabe esse teu negócio aí, sabe, abafa, coloca pano quente nisso que você sente e só finge que você não tá sentindo, assim, né, isso é tão valorizado que a gente percebe, né, os efeitos que isso causa na gente, né, essa repressão de emoção, o quanto isso é danoso, né, pro ser humano, mas ninguém consegue falar, né, um tabu, assim, né, parece que fica um negócio meio enroscado, né, de poder falar isso. E vai tudo logo. Sim. É um negócio sem fim, assim, né. E acho que vale a pena, né, a gente conseguir trazer um pouquinho, né, dessa diferença, né, do que a gente tá falando, né, do que é emoção, do que é sentimento, do que é sensação, né, como que a gente entende isso tudo. Bom, a emoção é um processo bem fisiológico, né, bem biológico, né, ali, né, tem as questões, né, dos hormônios, enfim, né, das ligações internas aí, e aí a gente acaba sentindo alguma coisa, né, então manifesta ali uma alegria, uma raiva, né, aquilo que a gente chama de tristeza, enfim, né, algum tipo de emoção ela acaba se sentindo, e a emoção ela tem um pico, né, então, às vezes, algum evento, né, interno ou externo, né, ele pode disparar ou facilitar, né, com que essa emoção, né, venha à tona, e aí ela tem ali, né, o seu pico, né, então é quando você sente, né, com aquela emoção muito forte em você, aquela alegria muito forte em você, aquele entusiasmo, às vezes aquela tristeza, às vezes aquele pico de raiva, aquela vontade de agir, de fazer alguma coisa, e logo em seguida aquilo acaba, assim, né, a emoção ela é um processo bem, né, que se você consegue, né, ser um observador, né, a gente também vai trazer isso um pouco no como, né, como que a gente lida com essas emoções, se você consegue ser um pouco observador, você vai ver que ela diminui, e naturalmente acaba, e daqui, depois de um tempo, você vai sentir outra emoção, então, se você reparar durante o dia, você sente várias emoções, né, tem um momento que você fica meio puto, porque a pessoa falou isso, é, se você estiver atento, você vai perceber, né, que são várias emoções, né, ah, eu fiquei meio brava, porque, sei lá, meu chefe mandou uma mensagem ali meio atravessada, aí fiquei puta, mas daí depois entendi, aí logo em seguida uma amiga mandou um negócio, já tava dando risada, né, o quanto a gente vai sentindo essas coisas o tempo todo, né, a emoção é como se ela fosse um grande tempero da vida, né, ela é isso que traz essa nossa vivacidade um pouco da vida, né, assim, um pouco nela que traz um pouco esse sentir, né, se perceber as coisas, sentir esse primeiro toque, né, que é um toque que a gente não controla, porque a emoção a gente não controla, é por essa emoção, né, por essa manifestação, né, com aquela coisa, bom, identifiquei ali no ambiente alguma coisa que me fez sentir alegria, que me fez sentir raiva, né, tem a ver, né, claro, com o nosso mundo interno, né, com como a gente vai entendendo as coisas, mas também tem a ver, né, com as coisas externas, né, como a gente vai conseguindo entender, né, como que o mundo, né, traz coisas pra gente. Sim, muitas vezes é o que humaniza também, né, Sim. A gente sai do maquinário, né, da frieza do maquinário, dessa dureza, dessa rigidez, e consegue permear um pouco mais nessa humanização, né, nessa individuação, talvez. Sim. A gente sai dessa apatia também, né, a apatia é super valorizada, né, assim, nessa se manter blasé, né, tipo, minha mãe morreu. Exato. O cachorro foi tão pelado. Conseguiu um trabalho novo. Tá, né, uma hora que você fica, tipo, num negócio, assim, que você fala, meu Deus, né, Fia, o que te tira, né, desse estado de apatia, assim, né, mas o quanto esse estado de apatia também é um estado que a gente vai aprendendo, né, a entender que ele é mais valorizado, né, do que você ser capaz de demonstrar aquilo que você sente, né. Sim. E o problema não é nem esse, né, uma coisa é você demonstrar pra fora, né, e tem momentos que às vezes não cabe expressar certas emoções, ou a gente tem vergonha, enfim, né, acho que é todo um processo essa coisa da expressão das emoções, mas o quanto às vezes a gente acaba deixando de expressar pra gente mesmo, né, eu acho que é aí que morreu, né, chega uma hora que você começa você fica num bloqueio emocional, você nem sabe mais o que você sente, você não sabe mais nomear nada, você não consegue identificar, você fala, gente, tem um negócio aqui, ó, tá aqui, não sei, a coisa está no coração, e aí sim isso é que é a sensação, né, que é quando manifesta no corpo. Exatamente, quando manifesta no corpo, por exemplo, cara, hoje em dia, né, muita gente, essa era aí da depressão, né, então aquela tristeza, o que eu faço com aquela tristeza que está me afogando, e afoga mesmo, né, a gente fica sem saber, o corpo esquece, né, tipo, existe uma musculatura, existe uma inteligência, ele funcionando a todo momento, e quando ela não é mais usada, o que que acontece? Quando você não usa, ah, estou malhando bíceps, estou indo na academia, quando você deixa de ir na academia, é o, é foda, né, depois quando a gente volta. É a mesma coisa nessa inteligência do corpo, o corpo tem esses mecanismos, é uma musculatura, então quando, né, tem a sua rota ali, tem a sua, o seu funcionamento único, né, único mesmo, e para cada pessoa mais ainda. Então a gente deixa de usar, a gente esquece, a gente esquece qual parte da gente está se apegando a tal coisa, a gente esquece qual parte da gente que fica tocada, que fica emocionadinha demais, né, a gente esquece, o corpo esquece, o corpo esquece. Então por isso que tem esse lugar da educação emocional, da gestão da emoção e dessa percepção de si através do corpo. A gente até fala que tem, não sei se a gente pode trazer já isso agora, né, eu vou falar mais à frente sobre essa linguagem corporal, mas segue, mano, eu te cortei. Não, não, acho que trouxe aí uma ótima colaboração, né, de contar um pouquinho, né, como o corpo, na verdade, ele já tem essa linguagem, né, a linguagem das emoções, apesar da gente conseguir interpretar, né, então de alguma forma, né, ela vai para a consciência, ela vai para a razão, né, para o intelecto, né, que sempre é um lugar, né, que a gente nunca desvaloriza, a gente só acha que ele está em excesso, né, sempre sobre isso que a gente está falando. Mas o intelecto, ele tem a sua função, a sua importância, né, de ser capaz de falar, putz, daqui que eu estou sentindo assim, quando eu sinto essa palpitação, é meu jeito de perceber que eu estou ficando ansiosa, sabe, é meu jeito de perceber a função mental, né, a função racional. A questão é que as emoções, inicialmente, elas se manifestam no corpo mesmo, assim, né, é um processo bem biológico, fisiológico mesmo, né, e como o corpo e a psique, eles estão relacionados, né, e a psique, né, como essa coisa, essa consciência mais externa, né, mais para o mundo, a consciência mais para dentro, né, tão inconsciente, enfim, né, a psique é tudo isso, né, que a gente, todos esses processos, né, que englobam a nossa ideia de eu, né, de identidade, quando o corpo manifesta alguma coisa, porque na psique também, provavelmente, aquilo foi apercebido, né, teve uma percepção, né, muitas vezes que, às vezes, a mente não foi capaz, né, de ter, né, de sacar ali, né, de conseguir falar é isso, é aquilo, então aí acaba se manifestando um pouco essa coisa da emoção, e a sensação é aquilo que atravessa o corpo, né, então, puta, na hora que eu sinto ali, né, que, sei lá, que eu fico ansioso, eu percebo que meu coração fica mais disparado, eu percebo que eu fico com calor, assim, meu rosto começa a ficar até meio ruborizado, ou não, quando eu tô com raiva, assim, eu percebo que minha mão fica quente, porque eu tenho vontade, sei lá, de bater, de socar mesmo, assim, né, então, o quanto, né, essas percepções mesmo, né, essas sensações, elas fazem parte, né, do processo de, às vezes, até ajudar a identificar o que é uma emoção, né, porque eu percebo que, às vezes, é difícil entender, né, nossa, tudo aqui que eu tô sentindo é o quê? Que tipo de emoção que é, não é emoção, né, às vezes a gente tá tão desconectado desse nome, né, às vezes não tem nem nome, né, que a gente não sabe bem identificar, e tá ok. E, na verdade, né, apesar, né, dessa hipervalorização, né, do mundo racional, né, do intelecto e coisa e tal, né, o quanto tudo que a gente faz é movido por sentimento, por emoção. Isso é uma das coisas mais incríveis, assim, né, que acaba acontecendo. A gente fala, imagina, eu não, eu sou movida por tudo que eu penso, mas tudo que você pensa normalmente é mobilizado por uma emoção, né, por mais que a gente não esteja consciente, porque como a emoção é como se fosse essa liga, né, esse tempero das coisas, então a gente acaba tendo muitas emoções da qual, às vezes, a gente não sabe nomear e nem precisa, né, não dá pra você estar hiperconsciente de tudo o tempo todo, porque senão você não consegue fazer nada, né, então tem momento, né, que o corpo tem um jeito, né, o corpo, né, pequeno, de entrar meio que num modo automático pra você conseguir, né, trabalhar, não sei o quê, porque não dá pra você estar atento a tudo o tempo todo, mas o quanto esses sentimentos, na verdade, eles mobilizam nossos processos de escolha, de decisão, de comportamento. Quando você disse sim, mas, na verdade, você queria dizer não, quando você disse não, mas, na verdade, você queria dizer sim, né? Aquele sim, sim, não, não, né? É um sim, sim. Não é um sim, não. É, fica meio sim. É aquele sim, tipo, sim, sim, sim pra mim e sim pro outro, né? Não é aquele sim, tipo... Uhum. Vamos aí. Beleza. E que traz esse lugar da verdade, como que essas emoções, os sentimentos, os afetos e as sensações trazem esse radar, né, essa anteninha pra sintonizar com o que você acredita ser verdade pra você, né? Nessa brincadeira do sim, sim, não, não. A gente vai falar um pouquinho mais à frente também. Sim. Eu tô até lendo um livro do Darwin que ele fala sobre o processo de emoção, né? O quanto o processo de emoção tá no nosso processo evolutivo, assim, uma das coisas que ele fala, assim, é um livro meio meio dificinho, assim, mas uma das coisas que ele fala que eu achei muito interessante é que, na verdade, as emoções foram o que... É o que nos faz ler o ambiente que a gente tá. É por isso que, às vezes, a gente, né, as emoções mais básicas, né? Sentir medo, sentir tristeza, sentir raiva e sentir alegria, né? Que são quatro emoções básicas na gente, né? Se você for ver, meio que tudo deriva, assim, um pouco delas. É uma coisa que é importante porque, na verdade, se a gente não consegue identificar o ambiente e a gente faz essa leitura do ambiente, né? Também por intuição, né? Que a gente já falou em outras lives. Mas a gente também faz por emoção, né? Por ser capaz de perceber a sensação, puta, aquilo ali tem um... É perigoso, sabe? Assim, não dá pra você viver, né? Achando que você tá no bosque encantado, né? Então, você precisa ter... E não dá pra ser só mental. É, senão você também, né, tá vivendo aqui dentro da cabeça, né? Tipo, num videogame só que dentro da sua cabeça, assim, né? Você não tá vivendo com a vida, né? As emoções, elas fazem esse intercâmbio, né? Da gente conseguir identificar o mundo de fora, da gente conseguir identificar o mundo de dentro. Mas é isso, né? Elas têm esse pico, né? E aí, quando elas ficam ressoando, né? Por mais tempo, né? Eu nem vou abordar isso um pouco aqui. Mas também tem as emoções, né? Que ficam mais inconscientes que é o que a gente chama de afeto, né? Que daí eles trazem as histórias, as nossas lembranças de determinadas coisas. Elas ficam num lugar, assim, um pouco mais profundo da gente mesmo. Mas que hoje a gente vai falar mais dessas emoções que são mais sentidas, né? Que estão mais nesse processo de intercâmbio, né? Com as coisas que eu acho que já é bastante coisa e que a gente também já tá perdendo contato com essas emoções. O que dirá com essas ainda mais profundas da gente, né? Que eu acho que é um processo ainda mais intenso, mais complexo, né? Do outro nível também. E a gente vai se afastando disso, né, Mona? Assim, infelizmente, né? Porque com... Não vou nem puxar em momentos históricos, mas, assim, existe esse afastamento dessa linguagem, né? Essa linguagem sensível, essa escuta afetiva, essa escuta compassiva, né? De compaixão mesmo, né? A gente se perde. Da mesma forma que a gente não consegue captar ali a emoção ou, caraca, isso me atravessou de uma forma, mas o que é que eu faço com isso? A gente também não consegue se escutar. A gente não tem paciência. Eu até falei nos stories, sei lá, fiz um vídeo ontem, não tô perdida, se não tem, mas... Fiz um vídeo aí, muito aleatório, assim, mas que tava me atravessando. Falei, cara, preciso compartilhar isso. E... É isso. A gente se atravessa, a gente, às vezes, não se deixa ser atravessado porque a gente quer esse ritmo acelerado, né? O controle de tudo. O controle de tudo. Então, o quanto é fundamental a gente sair desse ritmo super acelerado, que é o automático, o famoso automático, e parar pra... O famoso vai que vai. É, vai que vai. Tô aqui, tô sempre na frente, peito aberto. O peito está tão aberto que chega a ficar duro, a pessoa não... O ar não oxigena aqui em cima. As costelas estão todas fechadas. Faz aí, gente, quem tiver aí, ó. Vai, faz aí. Vai lá, senta aí direitinho. Inspira profundo. Vê se as costelas se escondem pras laterais, pra frente e pra trás. Vê como abre espaço aqui no externo, ó. Solta o ar. Agora tenta levar esse ar um pouco mais pra cima, aqui no peito. Ó como é que é difícil. Minhas costas até estalou agora. Isso já é a linguagem do corpo. Aquela básica, assim, aquela que é exemplo, né? Ah, tensão aqui em cima. Ah, tensão. Tô carregando o mundo nas costas. Aí você vê a pessoa, assim, vai falar com a pessoa, não precisa nem abraçar. Já tá aqui, ó. Carregando o mundo nas costas. Tá se fechando. Ela não tá aguentando mais que ela se fecha pra poder carregar o outro. Ela se esquece pra carregar o mundo nas costas. Então é mais ou menos disso que eu tava querendo falar, né? Dei uma volta, mas pô, aqui, desculpa. Não, mas acho que tá trazendo um pouco essa linguagem do corpo, né? Porque às vezes a gente tá falando de coisa que fica tipo, tá, mas aonde, né, que tá acontecendo, né? E você vê acontecendo aqui, né? Manifestando aqui, nessa matéria mesmo. Isso, isso. E como a gente, essa dificuldade, né, de se escutar, de ter essa escuta afetiva. Porque às vezes a gente tem uma escuta, só que ela não é afetiva. É que absurdo que eu tô sentindo isso daqui? É, a gente tem uma escuta, mas a gente quer se desfazer dela. Raivosa. A escuta raivosa. Tá raivosa. E aí, nesse se livrar, a gente vai, sabe o quê? Demanda do outro. Faz por mim. Não tô descartando a ajuda. Ajuda psicológica, ajuda terapêutica, uma ajuda profissional, uma ajuda de um familiar. Não tô descartando. Até porque isso é até um desafio pra mim, de pedir ajuda. Tô me vendo nesse estado agora, assim. Mas, tá vendo? Trouxe a escuta pra mim e não dei um pontapé nela. Fiz um desabafo, mandei um vídeo aqui, botei aqui no vídeo aqui. Mas já me dei conta, porque eu consegui nutrir essa escuta afetiva comigo. Ao invés de demandar do outro e terceirizar esse autocuidado. Tudo bem pedir ajuda. Óbvio, por favor, façam isso. Mas não deixar que isso dependa só do outro. Só do externo. E aí fica essa expectativa pelo outro. Você fala, a pessoa não entende, a pessoa não... Você nem conta o que você quer, mas a pessoa não sabe que eu preciso de ajuda. Às vezes a gente quer que a pessoa adivinhe, né? Mas coisas que você fala, mas amor, né? Não dá, né? E a gente delega essa função para o outro, porque é muito mais fácil do que você botar porra de um espelho na frente e ver ali seus buracos, o que está embaçado, o que está doendo, o que é o problema. É mais fácil. E aí é isso, né? A gente demanda do outro, a gente delega a função que a gente precisa para o outro, porque é mais fácil. E também porque é mais fácil depois, se a gente não ficar satisfeito, a gente fala, ah, eu tento outro profissional, aí eu vou pedir ajuda em outro lugar. Aí você vai lá, enraíza lá, fica lá toda cimentada lá naquela ajuda. Se, é... Acho que se enganando, talvez, né? Porque se não é de um... Tapando o sol com a peneira. É isso aí. Tapando o sol com a peneira. Tapando o sol com a peneira. A perna quebrada, mas você coloca um esparadrapo e fala, vai passar. Não vai. Tipo, não vai curar tempo. Nossa, é excelente. Quebrou o femo, põe o band-aid. Você fala, vamos esperar. Tipo, não tem espera, né? E o tempo não ajuda, né? Mas eu acho que quando eu falo disso, né? Isso me faz pensar muito, né? Além dessa expectativa, né? Para o outro, eu também fico pensando nessa coisa do... Onde que se pressa, né? Que lugar que a gente tem, né? Para expressar essas emoções, né? O que a gente faz com isso tudo porque... Eu não sei vocês, mas às vezes, né? Eu não sou capaz de expressar e às vezes expressar, né? Quando a gente fala de expressar a emoção, né? Parece que emoções mais gostosinhas, mais alegres. Tipo, ah, tô sentindo alegria. Super gostoso de compartilhar, de expressar. Tô triste, né? Ainda tem um lugar, né? A pessoa vai se solidarizar com você, mas tô sentindo raiva. Como que se pressa raiva? Eu dou na cara do outro? Eu só xingando essa pessoa tudo? Né? Então, parece, né? Que só tem duas possibilidades, né? Ou eu não sinto nada, ou eu dou na cara do outro, né? Como se não tivesse uma nuance, né? De possibilidades entre isso tudo, né? E às vezes eu falo... Às vezes a coisa... Não se pôr. Você tá sentindo uma raiva, né? Um incômodo ali, alguma coisa. Às vezes a raiva quer dizer que você precisa dar um basta, sabe? Dar um limite pro outro porque a raiva tá mostrando, olha, estão ultrapassando o teu limite. Você tá se sentindo invadida. Às vezes eu falo, olha, agora não dá. Às vezes isso é saber expressar a raiva, né? Saber manifestar o que aquela emoção tá trazendo. Nem lá e dar um... Esbufetear a cara da pessoa. Só falar, agora não dá, né? E às vezes eu tô falando isso, né? Porque parece que é simples, mas eu percebo que não é, né? Porque eu acho que... Eu realmente... Eu sou muito encantada com a raiva porque eu acho que a raiva é uma emoção que muita gente tem. Assim como a inveja também, né? Tem umas emoções que a gente tem uma vergonha de falar alta, né? Imagina, eu tenho inveja. Eu sou iluminada. Não é não, anjo. Todo mundo tem inveja, né? A gente também tem inveja, né? Então eu acho que é um lugar difícil, né? Porque se a gente não consegue... Você não é capaz de expressar pro outro. Pelo menos de expressar pra gente mesmo, você fica ruminando. Aí você fica ali, ó, que na vaca mastigando ali o negócio. É o que a pessoa fez isso? Que gadacu. Você fica ali, ó, alimentando no pensamento, assim. Só alimentando o ranço pro ódio, assim. No caldo do ódio. E aí chega uma hora que aquilo vai, tipo... Aquelas emoções, né? É o que eu falo que elas vão entrando, né? Na nossa caixa, né? No nosso sótão, sabe? Assim, vira uma água ali parada, lodosa, fedida. Criando dengue ali dentro de você. Por quê? Porque você não dá conta, sabe? De dar emoção, é movimento, né? Emoção é estar em contato com a vida. É estar atento ali nas coisas que estão acontecendo no mundo de fora, no mundo de dentro. Se você pega ela e fala vou guardar toda ela pra mim, ela fica lodada, meu povo. Não tem o que fazer. E aí aquilo... Esse é o problema, né? Você fica ruminando e aquilo não consegue ter, né? Movimento, né? Aquilo fica... Não fica bacana, né? Você já sabe como é que é, né, Gil? Que a gente é esse tipo, né? Que vai falando as suas coisas absurdas. Porque eu acho que vai ajudando a entender, né? Porque às vezes a gente fala as pessoas falam Ai, não, mas elas são ótimas, né? Elas são... Imagina! A gente tá falando aqui tem todo um lugar de fala aqui. Tem todo um lugar de fala, né? E eu sou uma pessoa que sinto muita raiva também, assim. Então quando eu falo eu falo com muita propriedade da coisa da raiva porque eu acho ela uma emoção difícil de ser expressada. Mas tem um momento que é importante, sabe? Pra você ser capaz, né? De identificar, né? De gerir, né? Essas emoções De fazer a gestão dessas emoções, né? E a gente também vai abordar um pouco disso. Mas também de saber, né? Como que a gente canaliza, né? Como que eu sou capaz de pelo menos eu identificar. Às vezes eu tô num lugar que não dá pra eu, sabe? Falar alguma coisa Perdi o timing Eu sinto vergonha Tipo, né? Isso é normal Mas eu fico tipo, puta Mas fiquei com raiva, sabe? Assim, eu coloco a nota mental Fiquei com raiva naquela situação Vou lavar uma louça Isso aí Vou lavar uma louça Eu fico pensando Por que eu fiquei com raiva naquela situação? Falo, caralho Porque, né? A pessoa também me deu um cutuco e eu não percebi E eu não consegui impor um limite E, né? A gente vai, né? Isso que é o autoconhecimento, né? Você ir fazendo essa Esmiuçando, né? Coisa simples Não é começar com revolution Exato É começar com doce É meopática mesmo, né? Sim Isso É isso Isso que você falou, né? Da louça Ah, porque me deu um cutuco Ali eu senti isso Cara, e como é delicioso Aquela masoquista, né? Mas como que é delicioso Assim, a gente se perceber Nesses momentos Tipo, você consegue Deixar a emoção O sentimento A sensação Te atravessar Nesse lugar Compassivo Nesse lugar De observadora Como você falou aí, Moira Ah, pô Tava lavando louça ali Mas, pô Falou uma coisa ali Naquele momento Que me deu Sabe? Pô, fiquei puta Tá E você consegue Observar Perceber a raiva Mas sem se deixar Ser tomado por ela Sim Né? Cara, e quando isso é possível De acontecer É muito bom Porque você É muito louco É uma onda muito boa Porque você sente a raiva Mas ao mesmo tempo Você consegue se distanciar, né? Mas assim É observador É isso E de novo Eu não tô falando assim Ah, Luísa é iluminada Não sente a raiva Essa semana eu explodi aqui Com o meu companheiro Assim, entendeu? Nunca me vi nesse estado Mas explodi mesmo Né? Obviamente Logo assim Em seguida Eu já fiquei Ruminando aquilo Mas foi um ruminar Saudável Porque eu comecei Não foi nem ruminar, né? Eu fiz aquele mapeamento Poxa Onde que isso me pegou? Por que que Né? Mas aí se desandou Quanto que desencaminhou? Né? Pra onde que eu fui? Por que que eu senti isso? Será que foi por causa disso? Será que é por isso? E pronto Tipo Né? Acabou Hoje eu tô bem Não tô Porque eu consegui Ter uma inteligência emocional Naquele momento O suficiente Pra não me desgastar Pra eu não aparecer hoje doente Com o meu corpo fazendo sintoma Com o meu corpo dando sinal Porque aquela raiva Aquela irritabilidade Se movimentou Entrou ali no lugar E ficou pulsando Ela tá ali A irritabilidade Ela tá viva Porque ela não deu vazão Né? Então ela tá ali Tá viva Em algum lugar Eu consegui dar vazão A ela Consegui entender A irritabilidade Consegui Melhorar Todo esse conflito Essa irritabilidade Não tá mais aqui Então meu corpo Não tá fazendo sintoma E isso a gente vai falar Também mais a frente Eu acho que isso é importante Né? O quanto Né? Você fala dessa coisa Né? A expressão Né? Tem momento que não cabe mesmo Né? Essa coisa da expressão Né? Ou tudo bem Né? Putz Explodir Né? Perceber depois Enfim A gente é só um ser humano Né? Tentando viver a vida humana Né? É sempre bom Lembrar disso Né? Ninguém aqui tá Chegando no platô De avatar iluminado Né? De alecrim dourado Do campo Mas Mas eu acho que Tem também Né? Uma coisa Né? Do como que a gente expressa Né? Eu não sei vocês Né? Mas eu acho que um lugar Né? A gente tava até falando disso Né? É um lugar que A emoção é valorizada Né? Assim, acho que quase É meio que o dânime Né? A gente chegar à conclusão Que emoção não é um negócio Que é valorizado Né? Pelo contrário Né? Para de se emocionar Para de ter motivo Para de ser isso Né? O tempo todo Né? Estanca Estanca Exatamente Até no processo Né? De criação de crianças Né? Apesar de eu não ser Uma psicóloga infantil Né? E nem conviver assim Tanto com crianças Mas você vê Né? Quando você tem Observação ali Com crianças Né? O quanto A criança Né? Ali tá dando Né? Sei lá O que as pessoas Chamam de xilique Tá fazendo manha Não sei o que Mas ela só tá tentando Fazer uma regulação Emocional Ela não sabe lidar Com aquilo que ela está Sentindo, gente É difícil lidar Com isso daqui, né? É isso daqui, né? Fica um negócio ali Dentro do corpo, né? Imagina quando você é criança Que você não sabe Nem nomear Você ainda não tem As massas lá Tudo certinho Você não tá entendendo O mundo Você tá sentindo Ali umas coisas Você quer socar O coleguinha Irmãzinha Né? E aí as pessoas Tão fazendo birra Não é birra, gente A pessoa tá tentando Se orientar, né? Se comunicar De alguma forma também, né? O que é essa coisa Da educação emocional Vem desde a infância mesmo, né? A anteninha, né? Ela tá ligada ali Na antena da verdade dela Sim, tem alguma coisa Que ela não tá Que nem a gente, né? Maquiando É engole o choro, exatamente Não tá que nem a gente, né? Fazendo a fina, né? Mas por dentro em chamas Mas por fora fazendo a fina, né? Criança, né? Egípcia, né? Criança tá num outro lugar, assim Mas eu não sei vocês, né? Mas a gente tava pensando Nessa coisa da arte A arte é um lugar Que a emoção é valorizada, né? Ou pelo menos Se pode ter mais liberdade Pra se expressar, né? O movimento, né? A arte como sentido, né? Como expressão de modo geral, né? O movimento Uma dança Um canto Uma escrita Um, ai, vou aqui fazer Sei lá Um guache Sei lá, né? Uma farela Uma expressão Mesmo, assim, né? E o quanto esse lugar, né? Eu não sei pra vocês, né? Como se vocês percebem, né? Que a arte, o movimento Enfim, né? Algum processo expressivo Ajuda vocês a despressurizar, né? A tirar essa pressão, né? Dessas emoções Que às vezes elas ficam ali E a sentar melhor esses ânimos, né? Assim, um pouco Não sei se vocês percebem isso Mas a gente ficou pensando bastante nisso Fala aqui no chat, gente Ajuda nós Pra gente entender Pra gente movimentar essa live também Mais pessoas conseguirem chegar aqui Pra ouvir esse rolê E participar do nosso Cafofo Fala aí Quem aqui usa a arte, né? Ou a movimentação expressiva Nessa movimentação livre Pra despressurizar Pra sentar os ânimos Pra se entender emocionalmente E, gente, eu não tô falando de Pode ser arte no quesito, por exemplo Uma performance Pode ser arte manual Pode ser maquiagem Algum nível de expressão, né? Ou se não, né? De que forma que vocês Fazem alguma regulação emocional Ou tentam tirar essa pressão Dessas emoções, né? Porque é isso Como a gente sente isso o tempo todo Tem momento que às vezes é demais Assim, né? E que a gente não dá conta Então, né? Precisa ter um espaço, né? Assim como a gente faz a higiene, né? Diária, né? Tomar banho, não sei o que, né? Também precisa ter um espaço, né? De higiene emocional, assim, né? Eu vou anotar aqui Ó, vai Anota aí Eli Fala aí pra nós Eu uso a expressão pra tudo Eu acho isso sensacional, né? Quando você consegue incorporar isso Como uma parte de você, né? Quem falou? Eu não vi A Eli falou Eu uso a expressão pra tudo Pra tudo Maravilhosa Eu, às vezes Eu... É engraçado, né? Porque eu falo do corpo Falo do sentir Só que eu sou muito mental Eu demorei pra... Eu demorei muito pra entender isso Justamente porque eu me via Pelo meu ofício, né? A gente falou em outras lives Essa coisa da autoimagem, né? Do reconhecimento dos teus Como eu me via como uma pessoa Muito água Muito ar Mas muito do sentir Sensível, não sei o que Eu descartava a ideia De eu ser muito racional E eu confesso Que eu não me expresso Dançando o tempo inteiro, não Tá, gente? Eu dou as práticas De dança intuitiva Eu criei a dança intuitiva Do escape Mas não é sempre Que eu consigo Simplesmente dançar Às vezes A minha expressão Tá num movimento singelo Como a saudação do corpo Que eu vivo Colocando aqui também Né? Às vezes é um espreguiçar Um vocalizar É um fazer um mantra corporal E pronto Né? Às vezes eu não consigo De fato Às vezes eu fico de saco cheio Às vezes eu fico farta de Ai, vou botar uma playlist Dançar 50 minutos Até eu ficar bem Às vezes não há momento Né? Às vezes não precisa E aí também, ó Já vem aquela referência do outro, né? Ah, o outro faz Então também faz bem pra mim Quem disse? Experiencia Não experimenta Experiencia Coloca você de corpo inteiro Alma Espírito Mente Tudo junto Experiencia Pra ver se te cabe Pra ver se é verdade Pra você também Então, assim A dança é terapêutica pra mim Mas não é sempre A meditação é terapêutica pra mim Mas não é sempre Você acha que Se eu estiver nervosa Nesses dias aí Que eu tava irritada Que deu ruim com o boy Você acha que eu fui meditar? Depois Né? Então só pra ter esse Esse quadro aí Pra vocês entenderem Que não precisa ser sempre De um jeito, né? Ou sempre do jeito Que você vê no outro, né? Você pode se encontrar Você pode encontrar Seu caminho Tem gente que gosta De fazer colagem É uma forma de meditação ativa Né? Porque você Você tá ali Depositando toda a sua atenção Ali em uma coisa, né? Enfim Eu não tô vendo os comentários Mas a Gilca falou O movimento do corpo me leva Pra um outro lugar Com certeza Eu acho que isso é uma É pra quem gosta E ele falou Eu imito animais com raiva Tipo uma gata com raiva Maravilhosa Eu amei Tem uma Tem uma respiração Que é o rugido da leoa Né? O rugido do leão Boa, Eli Mas Nossa, imagina uma Nossa, uau Imagina uma gorilona Assim Com raiva Tipo dando uns gritos Socando o corpo Amei Vou continuar E aí, gente Por que que a gente Pra quê, né? Luísa, Moura Pra quê esse negócio De escuta Afetiva Compassiva Esse amor todo Pra quê esse amor todo, né? E por que também detectar O que fazer com isso Que me atravessa, né? Com isso que eu sinto Gestão Da emoção E regulação Da emoção Porque a gente A gente se perde Em alguns momentos Né? A gente esquece A gente vai se distanciar A gente se deixa Se a gente se deixar Tomar por essas emoções É Num certo grau, né? Quando tá demasiado Num nível muito alto Ou numa montanha russa São altos e baixos Muito frequentes A gente se deixa Levar por essas emoções Essa Sabe essa coisa de Ah, não faz isso Senão você vai perder A sua razão É muito mais Uma razão Da sua verdade Isso que a gente Sempre fala aqui Do que a razão Para o outro Né? Essa coisa de Não Fala alto Senão você vai perder A razão Isso aqui não é Um combate Não é um jogo De quem tá certo e errado Né? Você vai É tipo assim Ó Peraí Senão você vai Se distanciar de si E vai falar algo Que te fere Porque não é a sua Verdade É tipo isso Só que aí Eles resumem Fazer o que? Ah, vai sair da razão Então, né? A primeira coisa Seria essa Né? Essa regulação Da emoção Porque quando a gente Também vai se afastando De novo, né? A gente sempre trazendo Esse lugar do afastamento De suas instâncias, né? Do corpo Da mente Do que te cabe Como verdade Das emoções Sensações Enfim A gente chega Num estado De sofrimento Muito grande Ou Às vezes Não é nem tão grande Mas esse sofrimento Ele volta Ele volta Ele não cessa Ele fica E quantas vezes A gente vê Principalmente Galera mais Da melhor idade Né? Assim, a galera mais velha Reclamam Ah, mas eu tenho isso aqui Há décadas Ah, mas eu tenho isso aqui Desde não sei quando Eu mesma falo Ah, isso aqui Ah, me acompanha Tá comigo a vida inteira Essa hérnia aqui Esse negócio aqui O corpo O corpo dando sinal A gente não ouvindo O corpo dando sinal A gente não ouvindo É o jeito dele se comunicar Com a gente Igual a criança Que tem sua linguagem Sua comunicação O corpo dá os sinais Ele sintomatiza Ele cria sintomas Pra te direcionar Olha, isso aqui Tá causando isso Por causa disso Opa, Luísa Olha aqui pra mim Olha a sua garganta Tá ferida, hein? Como é que tá Sua comunicação? Por que tá engolindo Tanto sábado? Como você conta Sua história Pra você mesma? Né? E aí por aí vai Assim, a medicina Tradicional chinesa Fala muito disso Dessa sintomatização O próprio Ayurveda Também A leitura corporal Que é algo Que eu comecei A estudar, né? Fiz o módulo introdutório Quero muito avançar Nos estudos Ela traz esse lugar Que De novo, gente Como lá no início Da live eu falei Não existe essa Verdade absoluta, né? A gente tá abrindo Um leque bem grande Aqui pra vocês Pra vocês começarem A trazer E enfatizar Esse estudo de si Da forma que vocês acharem melhor Na leitura corporal A Nereida Vilela Que foi a fundadora Pesquisadora desse estudo Ela diz que A dor Ela começa lá No plano espiritual Até descer Se comunicando Com todas as nossas instâncias Os nossos corpos Até descer E chegar aqui Onde estou Carne e osso Essa coisa aqui Matéria Física É porque Não foi resolvido Lá em cima Precisou chegar aqui Mas quando chega Aqui O sujeito Já está apto Preparado Pra entender A causa E buscar E buscar E buscar a solução Pra tomar consciência, né? Isso Então é validar Porque se você Não valida Aquele sintoma Que é Aquela emoção Parada Aquela água Cheia de lodo Se você Não valida Aquilo Vai continuar Ali Vai se perpetuar Vai piorar E se precisar De mais O corpo Vai gritar Ele grita, tá? Ele grita De novo Não temos verdades Absolutas É É uma possibilidade Pode ser que sim Pode ser que não Exatamente Depende do que você Acredita, né? Mas é isso Uma das finalidades, né? Da gente ter essa Escuta compassiva Da gente trazer essa Consciência Do que nos atravessa Sim, não Eu ia falar Que eu acho que Uma das coisas É que A emoção É uma coisa Muito sincera Como ela é um processo Que não é racional Que é um processo Que é fisiológico Mesmo, assim, né? Enquanto manifestação Ela não depende muito Da nossa mente, né? Nossa mente vai criando Ai, mas tem isso Mas isso e aquilo Mas fulano vai pensar isso, né? A gente que vai Complicar, né? O pensamento Que é mais complexo, né? A emoção Ela é um pouco mais simples Nesse sentido, né? Então ela é mais autêntica Então quando aparece É porque aparece, assim, né? E às vezes a gente fica Numa luta, né? Nossa, mas aqui Não era momento Pra eu ficar com raiva Mas aqui não era momento Pra eu sentir isso, né? Mas isso é tua cabeça Pensando, né? A emoção só manifestou O que sinceramente, né? Tá acontecendo Naquele intercâmbio, né? Naquela relação com o outro Consigo mesmo, né? Porque a emoção também pode ver, né? Vim de lembranças De pensamentos, né? Da gente com a gente mesmo Em algum tipo de relacionamento Então, no fundo A emoção, ela pode nos ajudar A perceber o que de verdade A gente quer Sabe, assim? Às vezes as pessoas ficam Ah, eu não sei o que Eu não sei o que Aí você fala Para O que você sente De pensar na possibilidade De isso acontecer? Aí você fala Nossa, eu sinto um alívio Então, por mais que eu dê medo Que seja difícil Me parece que é bom, né? Porque isso é um alívio Parece que é uma coisa boa, sabe? Então, o quanto as emoções Ajudam a gente a ler, né? E articular Nesses processos Às vezes até da gente Conseguir se decidir Entender o que a gente quer, né? Porque São duas vias, né? Além da via, né? Tudo que a gente faz Está baseado em emoção A gente também pode Fazer a leitura contrária, né? Bom, já que a emoção Se manifestou, né? Antes de eu reagir a ela, né? E tomar uma decisão Sem me tomar consciência Que eu estou tomando A partir dessa emoção Como é que eu posso Me conscientizar disso, né? Também usar a emoção A teu favor, né? Tudo é uma via De processo de mão dupla, né? Então, a gente também Precisa aprender, né? Que os nossos Que esse auto Essa autodescoberta Esses estudos de si, né? Eles sempre tem coisas Que acontecem Sem a gente perceber De modo inconsciente, né? Ou de como a gente Queira chamar Mas eles também Podem acontecer De modo consciente, né? Então a gente precisa Ter esse intercâmbio Entre essas coisas, né? Acho que é isso, né? Sim Acho que pode passar Para a tarefinha, né? Tarefinha Para a tarefinha, né, gente? Tem que ser Porque se o autoconhecimento É na prática Como é que vai ser tarefa? Na verdade, tem duas Tem aquela que a gente Tinha pensado, Mona Mas acho que eu vou propor Uma outra Uma mais prática Uma mais prática É, papo Fala aqui De novo aqui Escreve aqui Quantas vezes Se você consegue Colocar na mão, né? Ou se você consegue Simplesmente Se dar conta Quantas vezes Você falou sim Querendo dizer não Nessa semana aí Nessa semana Estamos Quarta-feira, hein? Nessa semana Semana passada Se teve algum momento Que você falou sim Querendo dizer não Ou se você falou não Querendo dizer sim É Teve um momento Ó Pra mim Teve Um momento Que eu disse sim Eu queria ter dito não Aí eu não me aguentei E falei Ai, não quero não Era brincadeira É, brincadeira Pensando bem Mas fala aí pra gente Vai, gente Fala aí Fala, gratura Fala, gratura Sente Sente Ou se também Não conseguir contar, né? Vou contar Quantas vezes Fala pra gente Se você consegue Reconhecer Que alguma vez Assim Você já fez isso Falou sim Querendo dizer não Não querendo dizer sim Quando alguém falar Você me fala, mano Porque eu Acho que os comentários Não estão atualizando Pra mim Sim Não tem mais gente Entrando do que Respondendo Mas por que a gente Tá falando, né? Dessa coisa do sim E do não, né? Também, né? Pra não parecer Um negócio aleatório, né? Porque às vezes Né? Eu acho que é isso Como a emoção é verdadeira Às vezes a gente Se vê, né? Esse embate mental Com aquilo, né? A gente fala Ah, eu quero Mas na verdade Não sei se quero, né? Então é um pouco disso, né? O quanto às vezes A gente se atrapalha, né? Fica confusa, né? Se complexifica, né? Uma coisa que às vezes Ela é mais direta, né? A emoção ela é bem Linha reta, assim, né? Ela traz, né? Por isso que a gente associou, né? Na primeira Na segunda edição Deve ser ela com fogo, né? Porque ela também É o que dá esse tempero, né? Ela que dá uma aquecida, né? Ela que consegue Ajudar a gente A perceber as coisas, né? Então a emoção é uma anteninha Mesmo assim, né? Que liga, né? A percepção do mundo externo E essa percepção do mundo interno Mas a Gi Trouxe uma colaboração aqui Acho que uns dois momentos De sim querendo dizer não Essa semana E um não querendo dizer sim Que eu me lembro É uma coisa que a gente faz Com muita frequência, né? Esse lugar, né? De não conseguir encontrar, né? Um eixo E é difícil mesmo Sim Gi, deixa eu te sugerir uma coisa Se você estiver disposta A fazer esse estudo de si Faz um mapeamento Faz uma agendinha Um diáriozinho assim Curto Pode ser um negócio De rascunho Se você quiser Pegar esses momentos aí Que você acabou de falar com a gente E trazer O ponto específico assim Que vem na sua cabeça Ou que vem nas suas sensações, né? Que às vezes vem já no mental Foi isso, né? Tipo, ah, quando aconteceu isso, né? O visual vem assim, né? Vem na hora A imagem, né? O pensamento magético Mas muitas vezes também vem Nossa, quando eu senti aquilo Foi quando eu disse sim Querendo dizer não Faz esse mapeamentozinho Que isso pode te ajudar muito E aí Um desafio pra Gi E pra todo mundo Que se reconheceu fazendo isso também Gente, nos próximos dias Ter essa consciência De se perguntar É um sim, sim Ou é um não, não? Na verdade é um sim, sim Ou um sim, não? É um não, não Ou é um não, sim? Você tá falando sim pra você? Você tá falando não pra você? Porque às vezes a gente é isso A gente quer agradar o outro Porque se você falar assim pro outro Vai ser mais fácil Eu sei como é que é esse caminho Então façam isso Cadê Eli? Colaboração de Eli Ai, mana Leia o comentário Não consigo Leio Eu já fiz isso Mas faz um tempo Que eu me permito mais essa Que eu não me permito mais Essa desconexão Com as minhas emoções Mas devo confessar Que às vezes é difícil Porque são mudanças de estrutura É um processo E é mesmo É uma coisa que O tempo todo a gente precisa Estar atenta Essas nossas tendências Coisas que às vezes A gente acaba Fazendo Porque parece Que é mais importante Porque parece Que determinado jeito É melhor E o quanto Pessoas que talvez Sintam muitas emoções O que estão mais atentas Né? É